Quero se, quero se, quero se, tô, 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 toizinha Desande, life is Meu nome é valente que o apelido é Quero Estar Ai que votante louca, ai que votante louca Difícil te controlar Ai que votante louca Difícil te controlar Tô doidinha pra te dar 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 Maicon Araújo Ebeia Goiás Quero te dar 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 Tô doidinha pra te dar Quero 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 te dar Tchau, tchau.